Ferrou, ferrou, ferrou. Simplesmente ferrou. Ferrou tudo, já era. Ferrou demais. Ai, caraca, mano. A gente tá ferrado, a gente tá ferrado. A gente tá ferrado. Ô! Ai! Acorda! O que foi? Tá atrasado. Não, não tô atrasado. Chuva. Tá atrasado, sim. Dá um pouco. Tá, é... Você conseguiu ver aquilo que eu te falei? Mais ou menos. Mais pra mais ou mais pra menos? Mais pra menos. Ai, meu Deus do céu. O que você descobriu? Enfim, nada. Ah, entendi. Entendi. Bela ajuda, bela ajuda que você me deu. Para. Olha, sensacional você. Gênio. Te dei um, te dei um trabalho, só. Um trabalho. Hum. Meu Deus do céu. Tá. Digamos que temos problemas. Ah, problemas. Ah, mudou mais problemas. Já tô cheio de problemas. Então, coloca esse na sua lista de prioridade nos problemas. Ah, meu Deus do céu. Digamos que eu fui seguir uma pista minha pra descobrir uma forma... Na real, eu queria descobrir primeiro uma coisa que quando eu falar você vai querer surtar e provavelmente vai querer matar a pessoa que fez isso. É... O Klaus atacou o Biel. O quê? O Klaus atacou o Biel. Gabriel. Gabriel. Ô, corda. Para! Vem aqui. Parado. Eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele. Eu sei o jeito de matar ele. É o quê? Nada não. Pode ir. Vem cá. Agora você vai me falar. Nada não. Agora você vai me falar. Volta aqui. Nada não. Agora você vai... Não. Ihuuu. Agora você vai me falar. Sai. Para de correr atrás de mim. Não fui eu. Volta aqui. Por que você quer matar ele? Você não vai matar ele. Por que eu não vou? Marreiro de água. Agora você tá do lado do... Do Klaus? Não. Calma. Eu não tô do lado. Agora você tá do lado do Klaus? Tem que entender por que ele fez isso. Você tá louco de bater? Jaga. Para de bater. Você para de bater. Quer que eu fale ou não? Fala. Depois eu não vou falar também. Dane-se. Agora que eu vou matar mesmo. Para de correr atrás de mim. Eu não sei por que ele fez isso também. Mas ele ajudou a gente. Tá. Ajudou. E depois ele já ajudou, né? Cadê não matar o Biel? É, mas o Biel não precisava ter ido lá falar com ele. Ninguém mandou ele lá. Mas tudo bem. Tem uma situação que a gente consegue... O Klaus é menor dos nossos problemas. Ah, meu Deus, é, né? Temos um ponto. Temos um caçador para matar antes do Klaus. É. E digamos que eu encontrei uma pista. Ah. Não sei se você chegou a perceber uma coisa. Mas os... Ué, que lugar é esse? Os irmãos do Klaus. Eles estão, digamos que mortos, certo? É, tecnicamente. Só que o corpo deles está intacto. Aham. E você não chegou a pensar como isso pode acontecer? Como é que eles estão meio que mortos, mas o corpo continua intacto? Tipo, eles estão dissecados como um vampiro fica, mas eles estão, tipo... O corpo está intacto. Você não pensou nisso? Ah. E eu descobri uma informaçãozinha que pode ajudar a gente. O que é? Digamos que tem uma... Uma ilha na qual o Klaus me contou que tem várias coisas sobrenaturais enterradas lá. Inclusive, a pedra de sangue que ele utilizou para se transformar num vampiro mais forte, ele conseguiu lá. Ah. Além de outras coisas sobrenaturais. E algo me diz que nós temos lá uma arma para matar um original. Matar, matar. Matar, matar, matar? Sim, tu? Matar. Oi? Tem a ver com o Carvalho Branco, mas tem mais alguma coisa que eu ainda não sei o que é. Hum. Só que isso eu descobri ontem à noite. E onde eu descobri, a informação já tinha sido descoberta também. Então, temos uma coisa para fazer. Hum. A gente vai para a ilha. Quê? A gente vai para a ilha. Não, você não quer que eu vá para aquela ilha. A gente vai para a ilha. A gente tem que encontrar antes de todo mundo essa arma para matar. Porque, provavelmente, o Klaus já foi para essa ilha. E, provavelmente, o Mikael foi para essa ilha. Ou seja, está todo mundo à nossa frente. Você sabe pelo menos aonde é essa ilha? Sei. Tenho as informações. Eu sei que você não vai querer. Hum. Né? Você não quer. Hum. Então, você me desculpe pelo que eu vou fazer agora, mas... Sei o que você vai fazer. Você vai me odiar, talvez, mas... Eu tinha que conversar com os espíritos e aumentar um pouquinho o poder da minha magia. Então, fecha o olho, boca fechada e me acompanha para onde eu for. Vem. Para de resmungar também. Nossa, eu sei que eu não podia estar fazendo isso. Os espíritos vão querer me matar, mas tudo bem. Bora. A gente tem um longo caminho. E você vai pagar uma pizza para a gente hoje também. E você vai pagar uma pizza para a gente hoje também. E você vai pagar uma pizza para a gente hoje também. E você vai pagar uma pizza para a gente hoje também. O que é isso? 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 O que é isso?